MÚSICA Barulho gostoso, né? Estou chegando na igreja... Qual que é a igreja, pai? De São Francisco Aquela igreja que tem tudo de ouro por dentro Só que ela está fechada Olha ela lá, ó Igreja de São Francisco Essa igreja é que tem ouro lá por dentro Só que está fechada hoje Infelizmente, hoje não vou poder entrar nela Não vai ficar fechada Não vai ficar fechada hoje Tá, não vai ficar fechada É só que está fechada hoje Ele está no começo Isso aí gente, eu vou tirar umas fotos aqui agora.